Nas profundezas do mercado de transferências, o Benfica embarcou numa busca misteriosa por um reforço. Mas eis que o véu do segredo começa a ser levantado. Estás a assistir à notícia e ainda não destes o like? Clica já aí no botão de gostei para que o YouTube sempre te recomenda as notícias do Benfica. O alvo da águia é um lateral direito talentoso, conhecido pelo nome de Baco. Sim, é ele mesmo. O Benfica tentou desvendar este enigma, oferecendo um empréstimo com opção de compra ao Wolfsburgo. Uma proposta tentadora não é verdade. No entanto, o clube alemão não está disposto a deixar esta pérola partir. Segundo as informações da Sky Sport alemã, o Wolfsburgo recusou educadamente a oferta do Benfica. Parece que estão determinados a manter Baco nas suas fileiras. A questão que para no ar é a seguinte, será que o Benfica vai persistir nesta busca e fazer uma nova investida por Baco? Os adeptos benfiquistas, o que pensam sobre esta reviravolta? Afinal, Baco seria uma adição valiosa à equipa? Mantenham-se atentos, pois este mistério está longe de estar resolvido. Para receber todas as atualizações sobre esta emocionante saga de transferências e outras notícias do Benfica, subscrevam o nosso canal e ativem as notificações. Quem sabe qual será o próximo capítulo deste enredo? Se inscreva no canal e ativem o nosso canal e ativem as notificações.